Um deputado quer convocar o ex-ministro Ricardo Lewandowski para a CPI do MST. Quem monitora esse assunto é o repórter Paula Lobão, que tem todas as informações. Paula, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. O que Lewandowski deve esclarecer à comissão, hein? Possíveis relacionamentos, relações com o MST, viu, Daniel? Daniel, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O deputado Alfredo Gaspar, que é membro titular da CPI do MST e também é o autor desse requerimento que pede a convocação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para comparecer à CPI do MST e prestar esclarecimentos, prestar depoimento. O que o deputado Gaspar quer é que Ricardo Lewandowski explique quais são as relações, que tipo de relacionamento ele tem com o movimento, com o MST. Isso aí é porque Ricardo Lewandowski esteve no mês de fevereiro... ...antes do movimento Sem Terra. ...em uma escola do MST. ...enquanto ele fazia essa visita... ...o ex-ministro do STF disse... ...o depoimento de Ricardo Lewandowski, especialmente para explicar essas relações de possíveis amizades com membros do MST, no que diz respeito também às invasões de propriedades produtivas feitas pelo MST.